E aí Vamos embora pessoal Estacionei aqui na rua, ficou mais barato um pouco Deu 120 Se estacionasse dentro do estacionamento do prédio Era 40 horas Vira a esquerda 400 metros, vira a esquerda Vira a esquerda Mais 400 metros, vira a direita Vira a direita Aqui na direita É o outlet Estádio de beisebol de novo Na esquerda é o trilho do trem Bala Vira a esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda Na frente tem câmera Câmera aqui Vira a esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda A esquerda Vamos lá. 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 Vamos lá.